Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face De qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você vem aí Aí a madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Não sei de ficar em casa e parei no bar Pra só descer mais um aí De esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face De qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face